Chefe-Estado-Maior-Valentil Força de Defesa Timor-Leste, Maisor-General Lerianan Timor-Haklaken-Lehirak-Neh, ia-nia discurso e a cerimônia fúnebre saudoso Faustino dos Santos Renan Selak ia-o-suário-los-pales-município-lautén terça-semana-ne. Veterano ativo e a instituição FFDTL-Nehateteng, lá com camarada no veterano Renan Selak, han-e-san lá com biblioteca-ida e a história luta-naruk-baucundra-sik-an. Tambane líder máxima instituição Valentil Força de Defesa, atu cuidado ang nafating no hadok anghusitenta-san sira nebemak ema laran foer no laran atsira planiabana-san no povo iarai-da-ne. A história luta que se dá pra um todo, vai-nia a Rússica não. E tem nebemak sem múris, e tam aquece ratuta, e tam aquece sai prestigui no, vai-nia a história nebemak ema rússica ela vai-nia. Pá, malu veterano sira, e tem ne a aline, tem ne a nau, e tem ne a companhia da luta Renan Selak, e tal a ramutu, e a dala narukida ter tebez. Dala, ainda tem nebemak difícil, e a tina naruk unha lara. Hakat, malu, bárat unhanyan e simate. Depois de 20 anos, depois de 20 anos, depois de 20 anos, depois de 20 anos, o Grau Colar Ordem de Timor-Leste. Renansela Kakotu Isho Idadi Neng Nulu Resentolu e Hospital Nacional Guido Valadares e Aloronza Nulu Fulan Setembro Tinangne. Gasparina de Sousa, Ferdi Soares, Xiemen.